Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e aparentemente a Riot está fazendo um rework escondido visual do Zilean. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o videozinho. Aparentemente no servidor de testes do Loozinho um novo rework visual para o Zilean já está disponível. Olha só como que ficou a bombinha e aqui está o efeito de destruição da bomba. E aparentemente esse rework é para fazer com que o Zilean fique mais parecido com aquele Zilean do Legends of Runeterra que a gente viu recentemente. Teve até uma animação que apareceu o Zilean. Essa imagem eu estou pegando aqui do Jumaralo Rex no Twitter, vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo. E aqui no Reddit dos main Zilean a gente pode conferir um pouquinho do rework dentro do game. Olha só como que ficou mais ou menos. Vamos pegar o som. Deixa eu ver se mudou alguma coisa no som. Não, o barulho está praticamente a mesma coisa, mas a gente pode ver na parte da Ultimate está diferente. Eu não lembro, era amarelo desse tanto? Era amarelão desse tanto e brilhava desse jeito antigamente? Essa parte aqui eu jogo de Zilean e não lembro de ser tão amarelado desse jeito a parte do tempo. Mas de qualquer forma as bombas ficaram bem mais bonitas. Eu espero que isso aqui realmente seja um rework visual para o Zilean porque está muito bacana. Muito bacana esse trabalho. O Zilean está muito mais bonito. Esse vídeo está no Reddit dos main Zilean. Vou deixar também no comentário fixado no topo desse vídeo o vídeo. E tem um outro vídeo no YouTube que você pode conferir esse rework visual. Esse update visual em 2021 para o Zilean aparentemente. Isso aqui, pelo visto, está só para a skin base do Zilean. Eles não atualizaram nas skins, como a gente pode dizer, skins reais. Está só no modelo base dele. Vamos ver aqui esse vídeo. Também vou deixar o vídeo desse canal Chimis no comentário fixado no topo desse vídeo. Vamos dar uma olhada. É basicamente a mesma coisa que a gente já tinha visto no Reddit dos main Zilean, no caso. Mas eu achei o ultimate diferente. Aquele efeito, pelo menos, da ult parecia mais bonito. Parecia diferente. Olha, aqui. Vocês podem comentar aqui quem joga de Zilean se é desse jeito. Acho que esse cronômetro aqui, esse tempo está diferente. Está mais amarelado. Estou achando diferente a parte do ultimate dele também. Vamos ver o efeito dele ressuscitando. Ah, nossa, mano. É realmente tipo o Legends da Funa e Terra, cara. Olha o efeito dele ressuscitando. Você consegue ver... Nossa, que louco. Você consegue ver umas paradas aqui na hora que ele ressuscita. Nossa, que foda. Que foda. Muito legal. Muito legal. Isso aqui é, de fato, um rework visual para o Zilean. Não deve ser bug. E em breve a gente vai ter um rework visual do Zilean para ele ficar bonitão desse jeito aqui. Deixa o comentário para eu ficar sabendo do que você achou desse possível novo rework visual para o Zilean. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv.com.br